Nós abrimos essa edição do Jornal Brasil Central com uma boa notícia. O governo de Goiás recebeu ontem mais 235 mil doses da vacina AstraZeneca da Fiocruz contra a Covid-19. A nova remessa é destinada à segunda dose em todos os 246 municípios goianos. Mais informações a gente traz logo no bloco de debates. E olha só, hoje pela manhã uma moradora da região teria visto o Lázaro mancando. A polícia foi chamada e reforçou as buscas no local que fica entre Cocalzinho e Águas Lindas. A gente daqui a pouco traz mais informações sobre esse assunto, essa fuga do Lázaro e essas buscas da polícia. E essas buscas por Lázaro Barbosa chegaram hoje aí ao 13º dia, né? E a força-tarefa aí com quase 200 policiais, aliás quase 300 já, né? Não descansou nem no fim de semana. A repórter Emanuele Winder acompanhou tudo e mostra pra gente. A cada nova informação, a força de segurança, tanto do estado de Goiás como do Distrito Federal, Polícia Rodoviária Federal, além dos cães farejadores, saíam em busca de novas pistas. Já no final da tarde, por volta das 5 horas, uma movimentação maior começou quando um casal foi até o QG montado pela polícia no Distrito de Girassol para passar alguma pista do paradeiro de Lázaro, que ainda não tinha sido visto neste domingo. Depois dessa comunicação feita pelo casal, toda a força policial se dirigiu para a mesma região de mata em que as buscas estavam acontecendo no sábado. Algumas viaturas fizeram cerco nas estradas de chão e dois helicópteros pousavam a todo momento próximo a uma grota, deixando policiais.